Em Governador Valadares, um homem de 59 anos foi preso pela suspeita do crime de estupro de vulnerável. Esse crime aconteceu em março do ano de 2016. Segundo a polícia, na época, a vítima tinha 10 anos. O suspeito ameaçava algemá-la e também dava beliscões. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse crime. Miguel. Pois é, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, este homem foi preso durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária aqui em Governador Valadares. Ele foi abordado pelos militares e quando os policiais fizeram a consulta no sistema informatizado, descobriram que contra ele haviam mandado de prisão expedido pela Justiça. Como já foi adiantado, ele é acusado de estupro de vulnerável e o crime teria ocorrido em março de 2016, aqui na cidade, durante um churrasco. Consta no histórico policial que o homem foi até a sala onde a vítima e outras crianças estavam e ele teria passado a mão nas partes íntimas dela. Ainda segundo o histórico da Polícia Militar, esse homem teria beliscado a criança, a vítima que na época tinha 10 anos e ameaçava algemá-la. Portanto, a versão da vítima foi confirmada pelas outras crianças que estavam na sala. Portanto, aí, sete anos após o crime, o homem foi preso, já que ele estava foragido. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, onde foram tomadas todas as providências cabíveis. Eu volto com você, Saulo.